Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Ozenfit Cap, se ele realmente funciona, se ele vale a pena. E o principal, se você também vai obter resultados utilizando esse produto. Eu sugiro que você fique até o final do vídeo, que eu tenho um recado muito importante para te dar sobre esse produto. E um aviso de por que algumas pessoas estão tomando ele e ainda por cima prejudicando sua saúde. Bom pessoal, tudo que eu vou passar aqui para vocês vão tirar suas dúvidas, tá? Mas se você vir que ao terminar o vídeo você ainda tem mais dúvidas, eu vou estar deixando aí o link do WhatsApp, tá? É o segundo link na descrição e também vou deixar aí nos comentários fixados. Então, se você assistiu o vídeo e viu que ainda tem dúvidas, é só mandar uma mensagem lá, tá? Bom pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi que não tem muitos depoimentos aqui no YouTube, tá? E sempre quando a gente está com dúvidas sobre um produto, a gente vai no Google, vai no YouTube para ver se tem contradicação, se tem garantia, se tem antes e depois, tudo isso você vai ver aqui. E a primeira coisa pessoal sobre o Zenfit Capsule é que ele não tem contradicação, tá? Então você pode ser diabético, hipertenso, seja o que for, desde que tenha mais de 18 anos você pode estar utilizando ele, tá? Porque ele é 100% natural. Ele é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, então você tomando ele não vai ter nenhum efeito colateral porque todo produto pessoal que passa pela Anvisa e passa pelo Ministério da Saúde já foi testado e já foi validado. Uma das principais dúvidas é como devo utilizar o Zenfit Capsule? Então, você vai tomar duas cápsulas por dia, você toma uma pela manhã e outra à noite, tá? De preferência você toma uma antes do almoço e outra antes do jantar, tá? Olha só pessoal, aqui são alguns depoimentos antes e depois, tá? Você pode estar pausando aí para dar uma olhada. Esses resultados variam aí de 2 a 14 meses, tá? Vou estar passando aqui também outro resultado para vocês. E agora vou estar passando aí como ele é enviado e como ele é embalado para vocês, assim que vocês fazem o pedido, tá? Olá, estou passando aqui para mostrar um pouco do processo de envio do seu Zenfit. Preparamos o Zenfit com todo cuidado e qualidade, garantindo que cada etapa seja feito com excelência. Estamos dedicados a proporcionar a melhor experiência para você, desde a preparação até a entrega. Sua encomenda será enviada pelos correios assegurando rapidez e segurança. Assim que despacharmos o seu pedido, você receberá o código de rastreamento para acompanhar a sua entrega mais de perto. Nós do Zenfit acreditamos que esse produto fará diferença em sua vida, proporcionando mais saúde e bem-estar. Desperte o seu melhor com o Zenfit. Sinta toda a diferença. E você que ainda não pediu o seu, venha fazer parte dessa transformação. Peça já ao seu e comece a viver uma vida mais leve, mais saudável e equilibrada. Ele não é vendedor de farmácia, tá pessoal? Porque a empresa que produz ele não quer dar chance à pirataria. E esse era o aviso que eu queria te passar no começo do vídeo. Não compre negócios como MercadoLivre, OLX, Las Americanas. Por quê? Porque no próprio site oficial do Zenfit Caps, ele deixa claro que não vende por lá, tá? Então, quem está vendendo, provavelmente está vendendo produto falso. E a chance de você estar perdendo dinheiro e ainda por cima prejudicando sua saúde é muito grande. Então, fica aí o aviso para vocês. E o link do site oficial, pessoal, eu vou deixar aí na descrição. Não adquira por um site que seja diferente a esse. E fica comigo que eu vou te mostrar como ele é por dentro. Para você ter ainda mais segurança. E a garantia, pessoal, do Zenfit é de 90 dias, tá? Então, você vai utilizar ele por 3 meses. Viu que não está obtendo resultado. Você não está sentindo nenhuma diferença no seu corpo. É só mandar uma mensagem no e-mail ou no WhatsApp. Que ele não está te reembolsando. Olha só, pessoal. Aqui é o site oficial do Zenfit Caps, tá? Aqui abaixo são os principais benefícios. Aqui são os principais benefícios. Auxiliar no emagrecimento. Reduzir a fome. Eliminar gordura corporal, tá? E aqui abaixo são os componentes naturais. Como eu falei para vocês, tá? E descendo um pouco mais aqui são os tratamentos. Também tem aqui um especialista falando sobre o produto. É muito bom você assistir esse vídeo também. E aqui abaixo, além de mais resultados, tá? Tem os tratamentos. O recomendado, pessoal, no mínimo, é isso aqui de 3 meses, tá? Por que 3 meses? Porque 3 meses aí é o tempo médio que o seu corpo leva para estar se modificando, tá? Mas você pode fazer o teste de 1 mês. Então, você vem aqui, ó. Clica aqui nesse primeiro pote, tá? Você vai ser redirecionado para cá, ó. E aqui você está totalmente seguro. Não precisa se preocupar, tá? Você coloca seu nome, seu e-mail. Caso você não tenha e-mail, você marca essa opção aqui, ó. Você coloca seu CPF ou CNPJ, se você quiser utilizar. O número com DDD para você estar rastreando, para estar tirando mais dúvidas durante a entrega. E aqui são os dados de entrega. Você coloca o CEP, endereço, número, bairro, tudo corretamente, tá? E nessa faixa aqui de complemento, é caso você mora em apartamento, você coloca o número do seu apartamento. E aqui você escolhe, ó. Se for no PIX, somente a vista, tá? No boleto também é a mesma coisa. Se for o cartão de crédito, você clica aqui, ó. Coloca o número do cartão, o nome do titular, a data de validade e o CVC, que são aqueles 3 números que ficam atrás. Você vem aqui, ó. Pode parcelar até 12 vezes, tá? Vê que está tudo corretamente e você quer fechar o seu pedido, é só vir aqui, ó. Em adquirir agora nesse botão verde. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês a ter tirado as principais dúvidas sobre o Ozenfit. E só tome cuidado para não adquirir produto pirata, tá? Porque além de você perder dinheiro, você prejudica em muito sua saúde ingerindo esse tipo de produto. E a questão da entrega, pessoal, é entrega até 14 dias úteis, tá? Mas se você mora na região sul, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, você recebe em menos de 10 dias úteis. E não tem nenhum preço adicional, tá? O frete é grátis. E se você gostou, deixa um like aí, se inscreve. Se tiver qualquer dúvida sobre o Ozenfit Caps, é só chamar aí no WhatsApp que vai ter um link também aí na descrição, tá?